Tenho as estrelas por ter, o meu teto é um velho arco, por paredes a manzinha. Feita o arco da velha, como se a velha e o arco me fizessem companhia. Feita o arco da velha, como se a velha e o arco me fizessem companhia. O corpo já não regula, os colchões de pedra dura, há de estar e doar. Mas por dentro há uma chama que arde viva e segura no meu sangue revoltado. Mas por dentro há uma chama que arde viva e segura no meu sangue revoltado. Quando chega o vento a fluir, contra os vidros de janela, no quarto que não me conheço. Sopro para o infinito, apago a última estrela, logo depois adormeço. Sopro para o infinito, apago a última estrela, logo depois adormeço. Sopro para o infinito, apago a última estrela, logo depois adormeço. Sopro para o infinito, apago a última estrela, logo depois adormeço.